E aí galera, tá começando mais um programa de Tana Moral, todo sábado 6h30 da tarde aqui na TV Santa Cecília. Quanto mais, ó, tem mais 19 replizes, cara, não tem como não assistir o programa, tá 20 vezes por semana. Fechamos novas parcerias, eu vim aqui hoje pra dar notícia boa, porque tá se falando em crise, tá todo mundo quebrado, mas nós viemos aqui pra dar notícia boa, mas só depois da abertura. Rola a abertura aí! Tana Moral Agora sim, voltamos com o primeiro bloco do programa Na Moral. Como eu disse aí na abertura, todo sábado 6h30 da tarde, agora com a novidade, terminando o programa Na Moral, na sequência My House e na sequência Bolt View. O My House vai falar sobre arquitetura, decoração, um pouquinho do mundo feminino, não sou eu que apresento, óbvio, né? E também depois tem o Bolt View, o primeiro programa sobre o mundo náutico. Eu já vou abrir aqui, Ricardo, bom ter aqui um Na Moral. Quem não conhece o Ricardo, outro dia eu recebi um e-mail assim, pô, mas por causa da Moral, toda hora tá no casarão. Lógico, boas notícias. Tem que mostrar, né? Então esse canhão aqui que eu testei, põe imagens aí eu testando a DL1000, baixou de preço, como a DL650 baixou de preço e casarão bombando, graças a Deus. Olha, as nossas Big Bikes, todas da fábrica, com acordo com a Suzuki do Brasil, eles fizeram uma redução significativa dos preços de todas as Big Bikes da Suzuki. Essas motocicletas, algumas abaixaram muito o preço, viu, Dê, tá? R$ 49,900 essa motocicleta, caiu pra R$ 44,900. Baixou R$ 5.000. A fábrica reduziu a nossa margem e tirou da margem deles, tá? Então foi um acordo mútuo aí na história, não foi só a fábrica que abaixou, nem o casarão que abaixou, porque não tem margem nem perto disso. Então o que aconteceu? Você consegue ficar mais acessível e alguns outros modelos, a gente continua de Big Bikes, a gente continua com a campanha de 24 vezes sem juros. Todas essas que estão em promoção com preço super baixo, ou então com 24 vezes sem juros, é tudo 2016, tá? Não sai daí que no segundo bloco tem mais novidades de preço baixo. Então o pessoal fala em crise aqui, tanto o João Toledo, parabéns pro João, quanto a casarão, ambos abaixaram a margem de lucro. Essa moto aqui caiu R$ 5.000, não sai daí, no segundo bloco tem mais dicas do casarão. R$ 5.000, não sai daí, no segundo bloco tem mais dicas do casarão. R$ 5.000, não sai daí, no segundo bloco tem mais dicas do casarão. Voltamos com o segundo bloco do programa Anamoral, só dando notícia boa, novos parceiros, aliás vai vir muita coisa do mundo motor aí. Test drive BMW, Jeep, Citroën, é, programa Anamoral com três novos parceiros, muito legal, agradeço a confiança aí do programa Anamoral. Assim como o casarão, conhece, né? Assim como a casarão, trazendo novos parceiros, tudo gente boa, né? Parceiro e o pessoal honesto, tá super honesto, cara. É muito legal trabalhar assim. O pessoal que, a gente que tá nesse ramo há bastante tempo, a gente sabe o que acontece nesses meios e é muito legal ter um monte de gente honesta assim, trabalhando. São meus amigos aqui de perto, já tocamos na loja deles, inclusive. É mesmo, pode crer. Eu posso até falar o nome, porque eu gosto muito deles. São donos também da Harley Davidson, eu toquei lá já também, né? Com a minha banda. Então é mó legal, cara. A gente é parceiro mesmo. A gente tem uma ideia, inclusive, um projeto de fazer um passeio motociclístico com as melhores marcas da Baixada toda, entendeu? Suzuki, Harley, Ducati, BMW. Mega passeio, então. É, fazer um mega passeio mesmo, pra mostrar a força da motociclística na Baixada Santista. Vamos falar de qual moto? GSR 125, modelo 2016 também. Motocicleta de baixa cilindrada, tá? Pequeno porte, mas custo-benefício incrível, cara. Apesar de ser pequeno porte com tecnologia. Exatamente, né? Suspensão traseira gás, tá? Essa é uma motocicleta que entrou em promoção agora no mês passado. Não sei também, como a 150, lembra que eu falei? Gente, a 150 só tem 6 mil motos, não sei o quê. Porque eu achei que ia durar até junho, julho. Maio acabou. Bom, gente, por favor, na moral, eu vou ficando por aqui. A gente gosta de vir aqui no Casarão, porque tem sempre notícia boa, tem promoção. Em tempos de crise, repito, abaixou o preço das motos. Essa aqui abaixou 5 mil, só pra você ter uma ideia. Em breve, então, dicas aí. Até no próprio Face, pode entrar no meu Face aí. As dicas do passeio e da festa de 28 anos do Casarão Motos. 28 anos, não é pra ninguém. Não é pra ninguém, é muita competência. Um beijo até semana que vem. Se Deus quiser, ele há de querer. Valeu. E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho